E não são apenas as grandes obras que vão atender a população. Municípios vão receber mais de 40 milhões de reais para implantar novos espaços para a prática esportiva e atividades de lazer. É o esporte com inclusão social. Para essas crianças, o Karatê não é só um esporte. Cada aula tem uma lição de vida. Não brigar na rua, não brigar na escola e que a nossa vida é muito importante para nós. A se comportar e obedecer a minha mãe. A mãe acompanha e fica orgulhosa. Quando eu vejo ele lutando, a minha mãe emociona muito com essas lágrimas descer. O esporte como inclusão social. Este é o principal objetivo do projeto Esporte Lazer da Cidade, criado pelo Ministério do Esporte em 2003. O governo quer ampliar a prática esportiva para todas as idades e em todo o país. Para isso, um edital de chamada pública foi lançado. Publicamos um edital cujo prazo encerra-se no dia 25 deste mês. Quer dizer que até o dia 25 de maio, os municípios e as universidades que desejarem podem se habilitar, podem se inscreverem para receberem o PELP. A meta do projeto este ano é beneficiar 200 municípios com apoio financeiro para atender 1 milhão e 600 mil pessoas em todo o país. Para isso, o Ministério do Esporte vai investir 41 milhões de reais. Até o ano passado, o projeto Esporte Lazer da Cidade beneficiou mais de 10 milhões e 750 mil pessoas e investiu 156 milhões de reais. A ideia é também treinar profissionais da área para que possam pôr em prática o programa. Quase 28 mil pessoas já foram capacitadas e cerca de 1.300 municípios contemplados. O projeto Esporte Lazer da Cidade, com o objetivo de democratizar o acesso ao esporte e ao lazer a todo cidadão brasileiro, possui dois grandes eixos, que é a implantação de núcleos de esporte recreativo e de lazer e a formação de agentes, entendendo que a capacitação dessas pessoas que trabalham lá na ponta, nos núcleos de esporte e lazer, é fundamental para que a política seja qualificada e aprimorada. Mais informações sobre o programa Esporte Lazer da Cidade, no site do Ministério do Esporte.